O que começa a vir? A partir É uma minha vitória É uma pessoa de emoção É uma minha vitória É uma pessoa de emoção É um dia, Zé Viva Você é um dia, Zé Viva A partir de você, não precisa É um dia, Zé Viva O Pai é você É um dia, Zé Viva É um dia, Zé Viva Olha aí É um dia, Zé Viva A partir de você É um dia, Zé Viva O Pai é você É um dia, Zé Viva Amém. 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 Tbeing花. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?